Música Estimado irmão, estimado irmão, em Cristo Jesus, 12 de novembro, quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum Bem-vindo, bem-vinda ao programa Pão da Palavra, o seu programa diário de espiritualidade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém A graça e a paz da Pai, Deus nosso Pai, Jesus seu Filho e nosso irmão, esteja sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo A palavra é como pedra, preciosa sim, quem sabe o valor cuida bem do que diz Palavra é como braça, queima até o fim, quem sabe o que diz há de ser mais feliz Evangelho do dia Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25 Naquele tempo disse Jesus O reino de Deus não vem de algum modo que se possa observar Nem se poderá dizer Vejam, está aqui Vejam, está ali Porque eis que o reino de Deus está no meio de vocês E disse aos discípulos Virão dias em que vocês desejarão ver pelo menos um dos dias do Filho do Homem Mas não conseguirão ver Dirão a vocês Vejam, está aqui Vejam, está ali Não saiam Nem vão atrás deles Pois Como o relâmpago De repente brilha De um lado do céu até o outro Assim também acontecerá Com o Filho do Homem O seu dia Mas primeiro Ele deve sofrer muito E ser rejeitado por esta geração Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Estimados irmãos Estimadas irmãs Muitos judeus esperavam A restauração política de Israel E confundiam essa restauração Com o reinado de Deus Enganam-se os fariseus Querendo então conhecer uma data precisa De instalação do reino de Deus Ele já está presente É o próprio Cristo Com a sua ação libertadora Capaz de reverter As ideias e os atos Que sustentam a sociedade justa Segundo o cântico de Maria Aos discípulos Jesus dá a entender Que é inútil Qualquer tipo de especulação O Filho do Homem É imprevisível Em sua manifestação Ele está aqui E acolá Eis que estarei convosco Todos os dias Até o fim dos tempos O que se pode constatar É que antes Ele deve sofrer muito E ser rejeitado Por esta geração O reino de Deus Está presente Mas sua expansão Depende Do espírito generoso De todos os cristãos O Senhor Abençoe Nossa vida Abençoe Nossa participação No seu reino Ao aderirmos A proposta De Jesus Ele vos abençoe Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém